Não estranhem aí consumidores, né, se vocês receberem uma ligação, porque eu tenho como hábito ligar pra pelo menos 20 clientes por mês. Eu falo, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, né, nossa, parece que não bate oportunidade, né, que não chegam oportunidades. E eu tento sempre reconstruir um pouco isso assim, não chega ou a sua antena parabólica tá desligada, né? Porque às vezes eu tô no elevador, né, a forma como eu ouvi, né, alguém trocando um áudio com XPTO lá, que eu não sei do que se trata, eu falo, puta, o comportamento de consumidor ali, ela tinha um problema, ela tá reclamando que o Rappi não chegou, ela tá reclamando que não sei o que lá, se eu chegar com chocolate em 40 minutos, eu vou ter uma taxa de conversão maior do que se eu entregar no Next Day Delivery. Então assim, é a maneira como você conecta, só que eu aprendi, né, por quê? Porque não tinha o bendito do celular, e o meu pai, ele tinha esse hábito de jogar um pouco no fogo, né, que eu acho que hoje a gente faz menos isso com a geração nova, então ele fala assim, você entra, a história de não ter chupeta e babador e não ter tapete, você entra, e a gente ficava 6, 7 horas dentro de uma sala de reunião com temas completamente divergentes, e pra mim num repertório novo, jurídico, fiscal, tributário, financeiro, fabril, etc. Então ele fala muito isso, inclusive na minha série ele conta essa passagem, ele fala assim, a Renata, conforme eu despachava, né, porque eu despachava com os meus diretores, ela ouvia. E eu tinha que sair de lá e sentar com as pessoas e quase que apertar a tecla SAP e dizer, bom, então tá, entendi que vocês falaram disso, mas agora eu quero me aprofundar. Então essa curiosidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, essa curiosidade, essa inquietude, né, positiva, de buscar, de estar com a escuta ativa, de entender, de achar que tudo é tecido, que tudo dá pra conectar, que tudo dá pra pensar de forma criativa, me ajuda muito. Então nas viagens, nas visitas às lojas, etc., eu invisto muito tempo em conversar com o consumidor. Legal. Muitos produtos da Copenhague, inclusive, foram criados por consumidores. Exemplo. Exemplo. Olha que legal. Muito legal. Houve quatro clássicos, que hoje é um hit, né, da Copenhague. É, eu não estranho aí consumidores, né, se vocês receberem uma ligação, porque eu tenho como hábito ligar pra pelo menos 20 clientes por mês, tá? Que legal. Eu ligo, 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 telefone, telefone. O cara consumiu na loja, você pega... Eu ligo, peço uma lista aleatória e ligo pra 20 clientes todos os meses. Copenhague, Brasil Cacau, Copco Coffee, enfim, agora outras marcas, enfim, chegando e eu tô sempre ligando pra consumidor. E aí, uma das coisas, além das visitas às lojas, quando eu converso com os consumidores, gerentes de loja, franqueados, etc. E aí, um dos consumidores, numa visita que eu tava observando, na Páscoa, a gente faz caravanas também, né? Então, eu acho que essa cultura não pode estar aqui comigo. Então, hoje, todo mundo dentro da nossa companhia faz rota. Não importa se eu sou diretor, se eu sou analista, a gente faz caravana. A gente roda o Brasil inteiro com van, com camiseta e bora sola de sapato. Sola de sapato, vamos gastar sola de sapato. E aí, eu tava num desses momentos e tal, e o cliente pegou uma Inhabenta, não existia ovo. Pegou uma Inhabenta e começou a pedir pra vendedora montar um kit. Então, ela falou assim, não, porque a minha filha gosta muito da língua de gato. Pra mim, se eu pudesse, eu teria um ovo só de língua de gato. Aí a vendedora falou, não, nós temos, porque língua de gato era mais... Nós temos ovo língua de gato. Mas será que eu não posso abrir e colocar outro ovo dentro aqui? Porque ela queria um recheio não de bombons, ela queria um recheio de Inhabenta. Mas se esse ovo for muito grande, vai ficar enjoativo. Então, a Inhabenta tinha que ser essa pequenininha. Eu não posso comprar a caixinha, pegar a Inhabenta, porque a Inhabenta é grande. E eu fui, aí eu peguei o telefone dessa consumidora, liguei e falei pra ela. Falei assim, nossa, eu observei ali e tal, eu tava na loja, me apresentei, etc. Ela falou, nossa, eu fico sonhando com essa coisa da surpresa. E aí, olha onde eu fui conectar a referência. Falei, as bonecas russas. Porque você vai abrindo e vai tendo uma boneca dentro da outra. E a gente criou, que não existia isso, né? Não tem, até hoje não tem. Nenhuma marca reproduziu, porque também é um processo muito artesanal. É difícil pras empresas reproduzirem. Que é esse ovo, quatro clássicos. Que é língua de gato, crocantinho, lajotinha e Inhabenta. Todos um dentro do outro, com essa experiência também de compra. Que você vai abrindo e vai tendo cada vez mais a surpresa. Na medida certa, quem Inhabenta é pequenininho e o língua de gato é o grande. Então é um consumidor. Não, demais! Mas poderia ter passado essa oportunidade. Inhabenta.